O governo se deu confirma a data fixa com o convidado especial, se a NBCE mais participa e ela ora na cerimônia 20 de maio, também se deu que retem a resposta ao convidado balo. Relaciona com a comemoração ao 20º aniversário para a restauração na independência Timor-Leste, na nossa cerimônia toma posse para o presidente-eleito José Ramos Orta. NBCE halao e halorongro nulo fulam maio tinangne e ratacitolo dili, chefe estado atual Francisco Guterres Luolo, primeiro-ministro Tauru Matandruac, no Rússiparte Ministério Negócio Estrangeiro na cooperação, foi na convite para o convidado especial Lubuquida, Rússiparte Estrangeiro, a tu participa e a aventura fere. Quarta fere ne, a foi em reunião do Conselho-Ministro e a Palácio do Governo, Ministro de Negócio Estrangeiro na cooperação, Adalgisa Magno, confirma Katak. Bainaka Balum, foi na resposta, a tu participa. Enquanto, Secretário-Geral Nações Unidas, no Coordenador-Geral Rússia e Austrália, se dá o que for resposta clara. A presidente da república atual, a minha segunda vida, homólogo Rússia e Indonésia, Portugal, a governadora Austrália, a presidente China, a presidente América, a secretária-geral Nações Unidas. Rússia e Primeiro-Ministro, o nebolo homólogo Rússia e Portugal, o Primeiro-Ministro Azean Tomac, o Primeiro-Ministro Cplp, o Primeiro-Ministro Austrália, o Primeiro-Ministro Nova Zelândia, o Primeiro-Ministro Fiji, Vanuatu, em Portugal, Rotei Meteona, o país de Cplp, a Azean Cera Roto. Depois, o Semenek, a me bolo instituição multilateral Rádio, secretário-geral Azean Nian, secretário-executivo Cplp, no mós, nível ministro Nian, para assuntos de negócio estrangeiro e União Europeia, no mós, a presidente vai agir sete mais, a organização, nebem meneca a saia. Portanto, e há uma resposta a Tomai, mas que, provavelmente, a presidente da República, em Portugal, não é a Tinan Koduker, em novembro, não é a Tomai, depois, o governador-geral, a Austrália, não é, provavelmente, sem maio, mas dependemos, também, sim, em relação à Austrália, 21 de maio. Entretanto, preparação, bafate em comemoração, neberexponsabiliza-se a companhia, Beto Rei Unipessoal, LDA, da da UNE, atingiu 100% o rito nulo Ressin-Lima. Não sei gerante, nem finalidade, e a loronça nulo Ressin-Lima, fulano maio. Dulcia Tilman, Holandinho Pacheco, RTTL. E aí E aí E aí E aí